Música Drinks com vodkas premium como Storich na Elite, Viborov Exquisite e Belvedere foram alguns dos mimos que os 80 convidados para comemorar os 25 aninhos de Luisa Cardoso ganharam. A taça de champanhe personalizada com a letra L e a embalagem em tule cor-de-rosa foi outra, o noivo da aniversariante, Juninho Santos, pensou em todos os detalhes antes de fechar a forneria de O Mercador para o happening. Entre os convivas, o fotógrafo Cid Lucas, que é só elogios para o rosto de Luisa, que estrelou um ensaio para a ocasião. Delicadeza, exclusividade e luxo, essas são algumas das definições para os vestidos de Marta Medeiros. A alagoana, que há 5 anos decidiu dar início a sua grife de roupas de festas, não podia imaginar o sucesso que os seus looks fariam dentro e fora do país. As famosas daqui não dispensam a chance de sair estonteantes com o modelito da estilista. A dedicação e cuidados minimamente precisos fizeram com que Marta Medeiros ganhasse elogios de grandes estilistas mundiais, como Mark Jacobs, que define as criações de Marta como sendo de alta costura pura, ou seja, lindíssimos. A Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo comemora 33 anos de atuação de Casa Nova. A novidade traduz o ótimo momento vivido pelo setor no Estado. A nova sede fica no América Centro Empresarial, Avenida Fernando Ferrari, Mata da Praia. O coquetel de inauguração reuniu puro poderes do setor imobiliário capixaba. A diretoria, liderada por Juarez Gustavo Soares, recebeu a nata da construção civil e players do mercado para brindar a conquista. Essa semana começou a ser vendido nos Estados Unidos, em mais nove países, o iPad 3. O new iPad é 0,6 milímetros mais espesso e cerca de 50 gramas mais pesado do que o iPad 2. As diferenças reais têm início quando o aparelho é ligado. A nova tela de altíssima resolução, Retina Display, faz com que as imagens pareçam ainda mais naturais e precisas. As cores mais vibrantes e os detalhes de fotos e vídeos saltam os olhos, graças aos 3,1 milhões de pixels distribuídos pela mesma tela de 9,7 polegadas. A maior resolução já alcançada em um aparelho móvel, produzido para trabalhar com o que há de mais moderno em termos de tecnologia de comunicação wireless, o new iPad suporta conexões a redes de 4G. No último dia 13, a Câmara de Comércio Americana do Espírito Santo realizou um almoço palestra com o diretor da Rio Negócios, Marcelo Haddad, que mostrou aos capixabas como se beneficiar com os eventos internacionais que estão programados até 2015 no Brasil. O modelo de negócios foi inspirado na Temple London, que conseguiu trazer 7 bilhões de dólares ao Rio, diante das oportunidades das Olimpíadas. Até 2015, o Rio vai receber mais de 53 bilhões de reais em investimentos e gerar 90 mil empregos ao redor da cidade. Um raio de 500 quilômetros estão 60% do PIB brasileiro, incluindo Vitória, que também poderá se beneficiar nos eventos internacionais como Copa do Mundo e Olimpíadas. Folhando as revistas e navegando pelos blogs mais badalados do mundo fashion, não dá outra. Os tênis com plataforma interna invadiram de vez no espacinho no guarda-roupa da mulherada. As antenadíssimas Alessandro Ambroso e Sabrina Sato já desfilam seus belos looks casuais acompanhados das plataformas snackers. A novidade é uma ótima opção para as baixinhas que não querem usar saltões no dia a dia. Além de aparência ser um tênis comum, de quebra ainda dá para ganhar alguns centímetros a mais. Ieda Baião simbelezou no estúdio Wallace Menezes para seu parabéns no terraço Quintalzinho. A turma do verão na Praia das Virtudes estava toda lá. O espaço foi decorado com um lounge com poucas mesas para induzir ao fervo. No menu, comida de botiquim e muito prosseco, bolo e doces de Nájila Caroni. A 58ª Volta da Taputera, a mais tradicional regata capixaba realizada pelo Yacht Club, contou com a presença de cerca de 125 velejadores e mais de 60 embarcações nos dois dias da disputa. No domingo, o canal estava bonito e não houve problemas com a falta de vento, como aconteceu no sábado, no dia em que os velejadores foram para o mar. O diretor de velas do clube, Francisco Kuhnig, comemora. Para o Comodoro Geraldo Carneiro, a taputera por si só representa sua importância para o esporte capixaba. São 58 anos de tradição. Eu sou Gisela Nietzsche e o privilégio de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Saiba todas as minhas dicas acessando o meu blog no site do Shopping Vitória. Eu sou Andréa Pena e mais notícias da vida social do Estado você acompanha na minha coluna no Folha Vitória. Te esperamos semana que vem aqui na TV Vitória. Até lá! Até lá!